Gente, lembra que na primeira aula de recriação eu disse pra vocês que a recriação tinha três momentos? O alongamento, atividade principal e o relaxamento. Muito bem, depois da atividade principal, veio o relaxamento. Como a prof já ensinou o alongamento, já deu a atividade principal, agora é o relaxamento. Sentados, pode colocar uma toalhinha no chão, um tapete. Gente, nós vamos inspirar e expirar. Lembra da atividade de Ciências Naturais da Semana? Que é medir o tórax pra ver quando ele tá cheio de ar, se ele aumenta ou não? Pois então, vamos fazer o exercício assim. Nós vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca, ó. Enche o peito pelo nariz e solta o ar pela boca. E nós vamos fazer o exercício de quatro tempos. Respirar em quatro tempos. O que é isso? Enche o peito de ar em quatro. Segura quatro. E solta em quatro. De novo. Isso por quatro vezes. Certo? Depois, movimento dos ombros. E é isso. De novo. De novo. De novo. De novo.